Salve nação, saudações de Brunegas, nesse vídeo vou falar com você aí de 275 milhões que pode entrar nos cofres do Mengão, vou falar também de uma ótima notícia, Rodrigo Caio pode ser titular amanhã contra o Santos, vou falar também de uma sondagem que o Flamengo fez em cima do zagueiro Lucas Alter do Goiás, vamos falar também do Bragantino que nem é bobo e nem nada, tá querendo levar o craque, joia da base do Mengão, Matheus Gonçalves, quase que na conversa e de graça e vamos falar também que teve um contra-ataque e o Flamengo quer retirar jogadores do Bragantino, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão. Antes, rapidinho, quero pedir você que ainda não é inscrito no canal Flamengo, nos ajuda, por favor, estamos quase chegando em 9 mil inscritos, se inscreva se não é inscrito, deixa teu like, compartilha esse vídeo e não se esqueça, ativa o sininho também, porque o Wagner estão chegando com... Cheio, lotado, papo sábio, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão, bora bater, bora falar de Mengão, vou começar a falar de cara desse assunto aí de Lucas Alter, porque várias pessoas me perguntaram sobre esse assunto, se é verdade que o Flamengo está querendo contratar esse Zagano, até porque todos já sabem da preocupação que o time do Flamengo anda, principalmente aí no sistema defensivo, então já vou começar falando isso depois de receber várias perguntas. Gente, sem querer desmerecer a informação de ninguém, a informação que obtive é que sim, gente, só foi uma sondagem. É assim, o departamento de scouting do Flamengo faz sondagens. Digamos, o Flamengo precisa de um lateral direito, eles vão lá e colocam 10 nomes de laterais. O Flamengo precisa de um zagueiro, eles vão lá e colocam 10 nomes de zagueiros. Então, ele pode ser o zagueiro oitavo, o nono, o décimo na lista de prioridade do Flamengo. Então, não quer dizer que o Flamengo quer contratar, não quer dizer que o Flamengo fez uma sondagem. Claro, ótimo zagueiro, ele é do Atlético-Planense, está emprestado ao Goiás. Ele vinha sendo convocado em todas as categorias de base da seleção brasileira, porém teve uma lesão e daí o Atlético-Planense decidiu emprestá-lo. Mas já quer o retorno do atleta para aproveitar ele ano que vem e negociar com o Atlético-Planense. Vocês sabem também que não é fácil. Mas na lista de prioridade do Flamengo, o Flamengo quer um zagueiro, quer dois, quer três, quer quatro, quer cinco, ele vai estar bem lá. Quer dizer que o Flamengo não vai contratar? Nunca se sabe. Até porque vai que o Flamengo vai em cima de um zagueiro, não consegue, em cima de dois não consegue, cinco não consegue, aí na lista sobra só ele. O Flamengo acaba trazendo. Mas, pelo momento e pelo que eu apurei, foi só uma sondagem, foi só mais um nome que está além de entre nomes que o Flamengo possa contratar. Não é a prioridade, beleza? Já que eu estou falando de zagueiro, eu já vou dar logo essa boa notícia aí. Porque, assim, é uma ruim e uma boa. Léo Pereira viajou junto com o Flamengo, que viajou ontem para Brasília, onde amanhã o Flamengo enfrentará o Goiás. E Léo Pereira praticamente está fora dessa partida. E ele não tendo condições de jogo, o técnico Tite treinou o Rodrigo Caio ao lado de Fabrício Bruno. Isto mesmo. O técnico Tite treinou o Rodrigo Caio como titular. E não o Pablo. Até porque ele quer ver, sim, o Rodrigo Caio em ação, em atividade. Cara, eu estou rindo aqui porque essa notícia é maravilhosa. Eu quero ver muito o Rodrigo Caio atuando com a camisa do Flamengo. Eu estou com saudade de ver o Rodrigo Caio atuando. E como ele está no Flamengo, fica só no banco ali. Eu quero ver ele jogando para ver se é a verdade que estão falando, que um fala que ele aguenta, que ele não aguenta, que o joelho já era, que é jogador. Então, a gente tem que ver com nossos olhos para nós tirar as nossas conclusões. Mas a notícia é muito boa que, sim, não será o Pablo. O Tite já conhece o Pablo, já deu oportunidade para o Pablo. Então, chegou a hora de dar a oportunidade ao Rodrigo Caio. Essa notícia é uma notícia maravilhosa. Bora contar de assunto. Ah, lembrando, já tem o árbitro que vai apetar o Flamengo e o Santos. Trata-se de Rafael Claus. Isso mesmo. Rafael Claus será o árbitro amanhã de Flamengo e Santos. Já que eu estou falando de zagueiro, de zagueiro, de zagueiro, eu vou continuar falando dele. Fabrício Bruno, que retorna amanhã depois de ter cumprido suspensão automática. E, cara, ele calado é um correto, mas dentro de campo, ele está desempenhando muito bem o seu futebol, está virando um xerifão aí da torcida rubro-neca, que está gostando muito do zagueiro, que já chegou aí a 53 jogos com a camisa do Megão, 31 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 4.574 minutos jogados, 1.250 minutos a mais do que o seu companheiro de zagueiro, Léo Pereira, ou seja, está num ano aí maravilhoso e bem querido aí pela torcida do Megão. Vou entrar nesse assunto do Bragantino agora, cara, que o Bragantino é bobo, Matheus Gonçalves, Flamengo emprestou ele para o Bragantino, o menino está lá simplesmente voando, comendo uma bola, 17 anos. Flamengo, vou te emprestar aqui, Bragantino. Fim do ano, eu quero ele de volta, Bragantino. Beleza. Só que agora o Bragantino já mandou essa para o Silvio Flamengo. Deixa ele também em 2024 emprestado, com passe fixado em dezembro do ano que vem. O Bragantino não é bobo nada, esse negócio de Red Bull são só malandro, né? Até se falar assim, não, beleza, põe o preço do menino que eu quero pagar agora. Ok, mas não, ele quer emprestado por mais um ano de graça e depois com passe fixado. Não, mas o Flamengo só emprestou mesmo para o menino pegar uma rodagem, o Tite já quer o menino, o Flamengo já enviou a carta do Bragantino assim que terminar o campeonato brasileiro. O menino veio para o Megão 17 anos, contrato até 2025, o Flamengo já vai prorogar o contrato dele até 2028, vai dar um aumento de salarial, eu tenho certeza que vai ser muito útil ao Flamengo. Nesses momentos o Flamengo está sem medo, ele jogando nada, a Rasca jogando nada e ele seria de uma grande serventia, mas está lá servindo ao Bragantino, né, cara? quem é torcida do Flamengo já elegeu querendo tirar do Bragantino, além do Léo Ortiz, que o Flamengo já tinha falado, trata-se do Júnior Capixaba, 26 anos, lateral esquerdo, revelação aí do Bragantino, cara, e lateral esquerdo o Flamengo precisa, até porque tem só o Felipe Luiz e o Ayrton Lucas, né, então o Júnior Capixaba aí, quero nas graças da torcida rubro-negra, que já marcou o Marcos Braz no post, traga o Júnior Capixaba, né, cara, vou falar aqui agora, parabenizar ele, Vini Júnior, entendeu, ele estava até esquecendo aqui, eu estava até esquecendo aqui, vou parabenizar ele, Vini Júnior, cara, que ontem foi eleito o sexto melhor jogador do mundo, claro, até porque o Real Madrid não teve o melhor ano, né, não ganhou o Espanhol, ganhou somente a Copa do Rei, enfim, o ano individual para o Vinícius Júnior, não foi aquilo tudo, coletivamente, mas na sexta colocação, e ele foi eleito de entre todos os jogadores.